A pessoa do PENCO, que está o mais vídeo do canal, e hoje a gente está aqui do choco do Pou. E ele está doente e com cocôzinho. Você vai ter que limpar ele. Ele fez cocô, né? E se ele está sem som? Está sem som. Você vai ter que, vamos procurar aqui, acho que é aqui. Aqui? É aqui que a comida, a saúde, ele está muito ruimzinho. Ele não está forte, ele está bebezinho. Vamos lá, comida. Comida. Vamos dar frutas para ele. Está comidinha. Está comidinha para ele. Olha. Ele está ficando melhor. Ele está ficando melhor. Ele quer. Toma. Isso, eu acho que ele não quer mais. Isso, será por quê? Ele não quer mais, é porque ele não está... Não. Será que é porque ele está doente? Vamos ver aqui. Eu acho que ele está doente mesmo. É. Aqui, poções. Poções? Ó, ele está bem agora. O colo está muito bem. O colo está comendo tudinho. Tá. Ele não quer ovo não, tá? O colo apagou, senão ele vai ficar paricudinho. Olha. Olha, tem olhos. Será que a gente consegue colocar roupinha nele? Eu acho que é o que é o da Pópula. Mas eu acho que não vai dar. A gente não tem, tá vendo? Ainda não está liberado. Não está liberado. A gente tem que chegar no nível para isso. Mas eu acho que dá para colocar camisa. Uma dessas aqui eu acho que vai dar. Então, eu quero esse. Aqui, qual cor? Esse. Amarelinha? Amarelinha. Ixi, é muito caro. A gente não tem esse moedinho ainda. Não. Então, pode ser... Ixi, não tem. Não tem. A gente precisa de fazer muito mais dinheirinho. Ixi, ele está querendo brincar. Ele está querendo brincar e queixer. Nossa, ele está todo ruimzinho. Ele não está forte. Não. Igual um mochão. Um mochão. Olha, aqui. Isso. Olha aqui. Olha, a gente ganhou mais uma moedinha. Não está? Não está, para vocês. E ele não saiu andando, não? Para mim, ele andava aí. Não. Olha, a gente só olha para o nosso setinho. Aqui, olha aqui. Olha, tem como mutar, olha. Ele cai dentro da piscina? Não está. Não. E ele está com sono, é por isso que ele não está brincando. Sim. Será que o dele também é rápido? Igual o do Mói? É que ele está dormindo. Ixi, vamos ter que esperar. Sim. A gente vai ter que esperar. Vai, Mói. Dorme um pouquinho. Depois a gente volta. Tchau, pessoal. Tchau. Assim que o Mói acordar, a gente volta. Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.